Para enfrentar os desafios do mundo real, o verdadeiro superpoder é o conhecimento. Prepare-se para vencer. Venha para uma das melhores instituições de ensino superior do Estado. Venha para as Faculdades Integradas de Patos. Agora, com várias opções de financiamento e vestibular agendado. Com três datas de prova à sua escolha. Venha para a FIP. Aqui o seu futuro acontece. Olá, obrigado por nos acompanhar em mais um FIP TV. Hoje nós vamos conversar com a coordenadora do curso de Psicologia, a professora Tatiana Vasconcelos. Professora, o curso de Psicologia esse ano recebeu a média 4 na avaliação do Ministério da Educação. A que se deve esse desempenho? Bom, em relação ao excelente resultado que obtivemos, se deve em especial a três fatores. Primeiro, a equipe de profissionais que a gente conseguiu congregar aqui na FIP. Professores, doutores, mestres e especialistas nas suas áreas. Toda a equipe se uniu em busca desse projeto de fazer um curso de Psicologia com excelência. Além disso, a gente conta hoje com excelente estrutura e infraestrutura, tanto de recursos humanos quanto de laboratórios, de salas de aulas climatizadas e etc. E por fim, não se pode deixar de merecer também esse prêmio, essa conquista, aos nossos estudantes, que são brilhantemente esforçados para serem excelentes psicólogos. Professora Tatiana, as FIP sempre prezam por uma formação humanista dos alunos. Esse fator no curso de Psicologia é de extrema importância. Em relação à nossa preparação, existem dois aspectos basilares. A equipe de professores e supervisores estão constantemente se atualizando, estudando os documentos oficiais da formação do psicólogo. Estamos participando em um grupo de trabalho, juntamente com a Associação Brasileira de Ensino em Psicologia e com o Conselho Regional de Psicologia, para estarmos nos atualizando em relação à formação e à atuação do psicólogo. Além disso, a gente prepara nosso estudante, desde sempre, com muita sensibilização teórica e técnica. E uma preparação também, no sentido de que os nossos estudantes, eles passam por processos psicoterapêuticos, para também trabalharem a sua própria personalidade e poderem chegar um dia a contribuir com a saúde mental de outra pessoa. Vamos conhecer um pouquinho da prática do curso de Psicologia com o Ivan Lúcio. O psicólogo é o profissional apto a atuar nas diversas áreas de concentração, tais como educação e desenvolvimento humano, gestão de RH e de projetos, saúde em geral e, em especial, na promoção, prevenção e tratamento no âmbito da saúde mental, avaliação e diagnóstico psicológico. De olho nesse amplo leque de atuação profissional, o curso de Psicologia oferece uma formação generalista e pluralista, no âmbito do bem-estar do indivíduo. Para isso, o curso proporciona conhecimentos necessários ao exercício de competências e habilidades gerais. A nossa proposta é uma proposta pedagógica muito integrada. Na realidade, a gente visa todo o processo de formação generalista, sempre na articulação do teórico prático. É tanto que, em todas as atividades dos nossos alunos, a gente, desde o início do curso, no segundo período, o aluno já entra no campo de estágio. Então, tem a perspectiva de atividades práticas para que ele conheça e reconheça a importância, tanto da articulação teórica como a própria vivência nesses contextos. Os componentes curriculares garantem aos estudantes a composição de um perfil que lhe deixe apto a compreender a relação entre o bem-estar das pessoas. Isso vai além da teoria sendo visto de forma prática nos campos de estágio. A psicologia, diferentemente de outras ciências, a gente tem uma diversidade nesse campo de atuação. Então, permite aí, a partir desses estágios, nos mais diferentes campos possíveis, desde o hospital, empresa, nos equipamentos de saúde, no geral, de uma forma, na própria escola, um momento de integração com a realidade prática desse nosso aluno. É papel do curso preparar psicólogos com uma atuação mais condizente e adequada à diversidade de realidades que se defrontarão. Vejo que esse curso tem proporcionado uma ampla compreensão humana, social da minha vida, dos meus relacionamentos, e tem me levado a compreender muito mais o sentido da vida, compreender as relações interpessoais, a forma como eu lido com as outras pessoas, a compreensão. Então, os professores, eles têm nos dado esse aporte teórico, não apenas simplesmente da teoria, mas sim de levar isso e transformar isso para a pessoa humana. Ao lado de outros profissionais, como médicos e assistentes sociais, os psicólogos colaboram na assistência à saúde, fortalecendo pacientes e familiares para a recuperação da saúde física e mental. Professora Tatiana, o psicólogo é um profissional que lida com o ser humano, lida com as pessoas de uma forma muito delicada. Como os alunos aqui da FIP são preparados para essa atuação? A formação humanista é uma proposta do nosso curso aqui na FIP. Então, nesse sentido, a gente oferece, desde o primeiro período até o décimo, uma formação centrada no eixo humano, no que diz respeito à formação teórica, técnica, em que o estudante vai trabalhar com a questão da natureza humana. E, nesse sentido, ele precisa compreender que o ser humano é diverso, cada um tem suas particularidades, então ele tem que ser preparado para justamente trabalhar com essa diversidade humana. Professora Tatiana, agora a senhora tem um espaço aberto nas considerações finais para convidar aquele aluno, aquela pessoa que tem interesse em estudar psicologia. Então, todos aqueles que queiram conhecer mais sobre o curso de psicologia sintam-se convidados. Nós contamos com uma infraestrutura adequada a essa formação. É um curso que tem se ampliado na sociedade, cada vez mais se vê a importância do psicólogo. O mercado de trabalho está se abrindo nessa perspectiva. Então, com certeza, vocês vão se apaixonar pela psicologia que é oferecida aqui na SIFI. Obrigada mais uma vez por nos assistir. Tchau, tchau! Para enfrentar os desafios do mundo real, o verdadeiro superpoder é o conhecimento. Prepare-se para vencer. Venha para uma das melhores instituições de ensino superior do Estado. Venha para as Faculdades Integradas de Patos. Agora, com várias opções de financiamento e vestibular agendado. Com três datas de prova à sua escolha. Venha para a FIP. Aqui o seu futuro acontece. O que você tem que fazer? 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 O que você tem que fazer?